A Amanda foi morta pelo marido do meu brilhinho lá, deixa eu ver, olha, uma moça tão bonita, que coisa, que novinha, né, jovem, assassinada de uma forma brutal, ela faz esses movimentos aí do funk, também pra se exercitar, manter o corpo em forma e tal, poder se apresentar, infelizmente foi morta de uma forma brutal, o cara bateu a cabeça, o cara deu pancada, o cara fez barbaridade com essa moça aí, que coisa, daqui a pouco. E aí, no dia de janeiro, a Crédio Oliveira vai me dar as reportagens como está nesse caso aí, né, já tem uma reportagem nesse caso, a Amanda foi morta pelo minutinho da planta, deixa eu ver a primeira reportagem, por gentileza, o Glorinha, Glorinha está em volta, a nossa grande Glória, aqui na tela, o latino, me ajuda aí. As imagens foram divulgadas na internet, mostram no quintal da casa da dançarina de funk, Amanda Bueno, em Nova Iguaçu, Baixada Fominense. O marido dela, Milton Severiano Ribeiro, o minutinho da VAM, aparece brigando e derrubando a garota do chão. Descontrolado, ele bate a cabeça de Amanda 11 vezes contra o solo, depois, o minutinho ainda aplica 10 socos no rosto de Amanda, ela está desacordada e não se mexe mais. O minutinho levanta e sai para pegar uma pistola, volta e atira também contra a cabeça dela. Segundo a polícia, Amanda morre neste momento, mas a agressão não termina por aí. O minutinho busca um espungado escopeta, dispara mais 5 vezes contra a mulher e vai embora. O minutinho busca um espungado escopeta, dispara mais 5 vezes contra a mulher e vai embora. Compreendo a bolsa, o minutinho ir futureitenciário para a mulher e vai criar uma participação. ... ... ... ... Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.